Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Paulo Sérgio, tá começando mais um vídeo novo pra você e você viu aí no título, né? Você quer se casar nos Estados Unidos Ok, tem muita gente que vem pra cá, fica com turista, acaba rolando um overstaym básico e aí no fim das contas se apaixona por um americano, por uma americana e se casa e todo mundo sabe que esse acaba sendo o caminho mais fácil pra você acabar conseguindo se legalizar e até ficar residente, um residente permanente aqui, a residência permanente é o famoso green card esse seria um caminho, realmente, mas não é um caminho assim tão simples principalmente se você na realidade já foi casado no Brasil ou se você tá vindo de um casamento aqui nos Estados Unidos tem algumas situações que eu acho que vale a pena a gente levantar e que é interessante pra pessoa poder entender porque quando a gente fala com um jurista, quando a gente fala com um advogado que lida com isso o tempo todo e que levanta possibilidades e situações em que o seu processo pode ser parado e até cancelado e o seu casamento invalidado é porque coisas assim acontecem isso é muito possível de acontecer então, esse vídeo de hoje é justamente pra você que tá assistindo o canal agora e que pensa de repente em se casar por aqui seja até mesmo nem com a intenção de você se legalizar você vai se casar com uma brasileira ou com um brasileiro vamos supor que você já tenha sua residência aqui você vai casar com alguém vale pra todos é uma situação, eu acho que é uma dica que vale pra todo mundo pra não cair em cilada isso mesmo, é uma cilada, Bino porque é muito simples, parece, né? todo mundo fala que é muito simples você tá aqui nos Estados Unidos e você realmente se apaixona por alguém e se casa e você quer fazer o seu ajuste de status mas tem alguns detalhes que são muito importantes e que é por isso que a gente conversou com o doutor Dalino Braque e a partir de agora ele explica exatamente sobre essa situação do casamento vamos lá eu já tenho pergunta da audiência aqui, doutor o JBVL diz o seguinte boa noite, casei recentemente e recebi o meu green card com o meu novo sobrenome quero viajar pro Brasil eu preciso tirar um novo passaporte com o meu novo sobrenome ou não tem necessidade? obrigado e forte abraço, doutor Danilo forte abraço, muito obrigado mas, ok uma das coisas que é muito interessante é sobre casamento é que quando você casa você vai no City Hall você obtém aquela certidão de casamento naquela certidão de casamento então vai estar o seu novo sobrenome então quando você muda o sobrenome aquele é o seu novo nome mas você não é obrigado a sair correndo pra mudar passaporte pra mudar carteira de motorista pra mudar social essas coisas todas esse é o documento mais esse é o documento mais forte e é o último documento estabelecendo quem é a sua nova pessoa jurídica portanto se você viajar com o seu passaporte com o nome de solteiro com o seu green card que tem o nome de casado com a sua certidão de casamento isso é suficiente você não precisa se preocupar certidão de casamento não esqueça de levar ela com você leve uma original inclusive aquela que vem com a estampazinha do City Hall eu vou até perguntar e um pouquinho mais adiante a pessoa casou aqui ela tem que validar o casamento no Brasil também? ela deve validar o casamento no Brasil é muito importante que você estabeleça pra direitos de sobrevivência vai que acontece alguma coisa na viagem alguém fica doente alguma coisa assim entendeu? e o cônjuge precisa tomar alguma decisão legal alguma coisa assim pra fins de seguro de saúde pra fins de eventualmente fins de por exemplo inheritance herança pra fins de seguro de vida existem vários motivos porque que você deve registrar o seu casamento você pode registrar o seu casamento diretamente com o consulado brasileiro mais próximo de você aqui nos Estados Unidos ou então você pode registrar o seu casamento lá no Brasil mesmo no seu cartório local é então ele tá perguntando acabou de responder aqui o JBVL veio perguntar pra complementar se a validação pode ser feita no consulado é no consulado que é mais próximo e aí vem uma outra pergunta que é importante a pessoa vem casada do Brasil ele se separa no consulado também? não 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 é mais complicado doutor? é muito mais complicado muito mais complicado quando a gente tá falando de casamento sempre falam que casar é fácil difícil é divorciar difícil é separar entendeu? além do peso emocional que existe num divórcio numa separação ainda tem todo o trâmite legal e aí vem vários segredos da desconjuntura da diferença das leis americanas e as leis brasileiras ok o Brasil tem leis completamente diferentes em relação a separação e divórcio os Estados Unidos é mais simples no sistema de que você não precisa separar judicialmente pra depois divorciar você vai direto no divórcio por outro lado o que que acontece nos Estados Unidos muito importante prestar atenção nisso os Estados Unidos só aceita divórcio aonde uma das pessoas estava presente nesse divórcio então se o casal está nos Estados Unidos eles precisam divorciar nos Estados Unidos e aí depois através do consulado brasileiro ou às vezes tem que fazer realmente no Brasil com procuração e tudo mais eles podem homologar o divórcio no Brasil mas o divórcio se as duas partes estão nos Estados Unidos tem que ser feito nos Estados Unidos se uma das partes está nos Estados Unidos e a outra parte está no Japão no Brasil onde quer que seja aí você pode escolher você pode fazer o divórcio tanto aqui quanto lá ok mas isso aí é muito importante Paulo Sérgio porque por muitos anos eu tenho visto nas TVs brasileiras aqui dos Estados Unidos eu tenho visto anúncios de advogados do Brasil entendeu provendo e promovendo para os brasileiros que estão aqui que eles podem ah vem para nós a gente faz o seu divórcio no Brasil em 15 dias sai o divórcio aquela coisa toda e parece muito fácil parece muito simples e adivinha o que aí agora você divorciou no Brasil os dois estavam aqui eu vejo isso pelo menos duas três vezes por mês aí agora você segue em frente você casa de novo ok e você vai aplicar para documentos imigratórios ou para comprar casa ou seguro de vida aquela coisa toda e muitas vezes anos depois você descobre que esse casamento que você tem aqui agora ele não é válido porque acontece que você não divorciou no local correto porque o divórcio que você fez por procuração os dois deram a procuração para fazer no Brasil ele agora você só é divorciado no Brasil aqui você continuava casado mesmo você tendo casado no Brasil negócio estranho né mas basicamente é isso mesmo que você casou no Brasil aí os dois vieram para os Estados Unidos os dois estão aqui eles tem que divorciar aqui se eles divorciarem por procuração no Brasil só é válido o divórcio no Brasil os Estados Unidos não reconhece os Estados Unidos para os Estados Unidos diante a lei você continua casado com aquela mesma pessoa então você casa de novo e agora é bigamia não é criminal porque não é intencional e nenhum governo vai atrás disso mas se você morre por exemplo aquela pessoa que você pensa que é divorciada aquela pessoa tem direito eu sou herança aqui entendeu seguro de vida aquela pessoa que você pensa que é divorciado aquela pessoa tem direito eu sou seguro de vida e mais uma coisa a hora que você for fazer documentos de migração vai trancar e eu já vi assim olha sem brincadeira a gente recebe dois três casos desses por mês e pelo menos uma meia dúzia desses casos por ano a gente recebe vindo de outros escritórios que fizeram documento de migração e chegou na hora da entrevista o documento de migração foi negado e falaram olha o seu casamento não é válido e agora o pessoal tá assim como assim não é válido o que que é isso eu sou casado há cinco anos o que seja tem até filho às vezes entendeu complicado muito importante se você se as duas partes estão nos Estados Unidos o divórcio tem que ser aqui se um tá aqui e o outro tá no Brasil você pode divorciar aqui ou no Brasil tanto faz eu acho que porque às vezes a gente pensa que são coisas tão simples né que a gente sabe tudo e que a pessoa que veio falar com você porque eu vi na internet porque o meu amigo fez assim cara é aquilo que eu falo as pessoas precisam procurar o advogado pra se instruir tira o escorpião do bolso toda consulta é válida é um investimento que você tá fazendo na sua vida então sabe tipo eu até sempre falo ó às vezes as pessoas entram em contato com a gente aqui tem alguma coisa fala assim é criminal é imigração é trabalho o que que é e a gente orienta essas pessoas a irem com o advogado certo também pra você também não ter que né tipo às vezes vai perder um tempo importante e não é aquele advogado então a gente orienta e você vai falar com um profissional que tem licença doutor Danilo tá aqui justamente por conta disso bom espero que tenha sido de muita ajuda pra você espero que você tenha entendido o recado então faça da maneira mais correta da maneira mais certa porque assim você não vai ter problemas depois lá na frente então eu acho que é isso não tem muita coisa a se fazer não e procure sempre um advogado de imigração pra te ajudar nos seus processos de imigração aqui nos Estados Unidos se você quer saber sobre nossa prestação de serviço pro visto de turismo de estudante entre em contato com a gente atendimento arroba paulosergio.com.br você vai falar com o Joab vai falar comigo através do Instagram a gente tem respondido bastante perguntas lá aproveita pra deixar sua dúvida também pros nossos advogados toda quarta-feira a gente tem um advogado de imigração tirando dúvidas da audiência lá na USBR TV então vem com a gente muito obrigado pela sua audiência você já sabe se for ficar em casa ok não esquece de higienizar as mãos sempre se você for sair máscara distanciamento social fique bem fique com Deus beijo no seu coração até o próximo vídeo tchau tchau